Bom, vamos lá, né? Unicamp, teve até um errinho aqui, por favor desconsiderem. Vamos lá receber a questão, que é o que interessa. A questão a seguir apresenta a obtenção do ferro pela reação da hematita com carvão. Esse daqui é hematita, muito prazer, esse aqui é o carvão, vai dar ferro. Mais CO2, mais CO, perdão, monóxido de carbono. Quantos quilogramas de hematita são necessários para produzir 1.120 quilogramas de ferro? Bom, a primeira coisa que eu vou procurar saber aqui, quantos mols isso aqui representa. Então, o número de mols, vou colocar aqui de ferro, vai ser igual a 1.120 quilogramas, dividido por, qual é a massa molar do ferro? vai ser igual a 56 gramas mol. Corta grama com grama, vai sobrar um K aqui, que é 10³. N de ferro vai ser igual a 1.120 vezes 10³, dividido por 56. Bem, eu sei o seguinte aqui, fazendo essa continha. Bom, isso aqui vai ser igual a 20 vezes 10³, o número de mols. 20 vezes 10³, bom, ele quer saber quantos quilogramas de hematita são necessários. Ó, perceba o seguinte, aqui é 2, aqui é 1. Então, se eu tenho 20 vezes 10³ de ferro formado, eu vou ter 1 mol, eu vou ter metade, ok? Esse aqui é 2, lá vai ser 1. Então, o número de átomos de Fe2O3 vai ser igual a 20 vezes 10³, dividido por 2. Isso aqui é igual a 10⁴, porque 2 vai embora com 2, 10 vezes 10³, 10⁴. Então, está aqui a resposta, o número de mols é esse. Só que ele quer em quilogramas. Bom, já que ele quer em quilogramas, eu vou fazer o seguinte, massa do Fe2O3 vai ser igual ao número de mols vezes massa molar. Esse mol vai embora com esse mol, vai ficar 160, vai ser igual a 160 vezes 10⁴, que é igual a 1,6 vezes 10⁶ gramas, ok? Bem simples. Lembrando que esse 10⁴ está aqui, quando está em gramas, vai ser igual a tonelada. Então, vai ser 1,6 toneladas de hematita que vão ser consumidos. Está aqui a resposta. Calcule em condições ambientes quantos decímetros cúbicos, decímetros não, é decímetros, é que eu não sei lá, qualquer diacho desse aí, são obtidos por mol de ferro produzido. Bom, aqui na letra B ele diz o seguinte, calcule as condições ambientes de quantos decímetros de ddm cúbico de CO são produzidos por mol de ferro produzido. Bom, é a relação entre mol de ferro produzido e litros, porque dm cúbico é igual a 1 litro. Bom, como é que eu fiz isso daqui? Eu sei que 20 vezes 10⁻³ mol, que foi o que eu produzi de ferro, equivale a 2, ok? 2 mols da equação. E que y, que é o que eu quero achar, ele equivale a 3 mols. Bem, fazendo essa conta, vou chegar à seguinte conclusão, que y, 2y, vai ser igual a 60 vezes 10³. y é igual a 30 vezes 10³. Bom, para eu poder achar o volume que foi produzido, eu vou fazer da seguinte maneira, 24 litros por mol vezes 30 vezes 10 mol. Bom, isso aqui vai me dar o volume. Corta, corta. Bom, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 72 vezes 10⁴. Litros, que é igual a 72 vezes 10⁴ dm cúbico, ok? É bem simples isso daqui, mas se for em relação a mol, a cada mol, eu sei o seguinte, 2 mols de ferro são produzidos, ok? Bom, se o ferro fosse produzido, vou explicar aqui o que é isso daqui. Se o ferro fosse gás, ele produziria 48 litros, ok? Para cada 2 mols, eu vou ter 48 litros aqui, se isso fosse gás. E de CO₂, ele tem uma coisa que eu não conheço. Bom, ficaria da seguinte maneira, 2x igual a 3 vezes 48. Fazendo essa conta, você vai achar x igual a 72 litros, ok? Só que isso aqui é para 2 mols. Então, o que eu vou fazer para poder achar para 1 mol só? Eu divido por 2, eu vou ter 36 litros. Está aqui a resposta da letra B. Então, 36 litros para cada mol de ferro produzido, falou? É isso daí, galera. Bem simples. Só não esqueçam de dar joinha no vídeo aqui embaixo e de inscrever-se no canal. Falou, galera. Um abraço e até a próxima.